Salve, salve! Alô você, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, neste GP às 10, pós-GP da Áustria de Fórmula 1, nona etapa da temporada 2021, e uma etapa que trouxe novamente e refletiu a força do Lando Norris nessa temporada, uma grande temporada, uma temporada gigantesca desse ainda menino, piloto ainda muito jovem, que vem entregando muito nessa temporada, único piloto a pontuar em todas as nove corridas do campeonato e garantiu outro pódio, uma grande corrida, na verdade um grande fim de semana, um fim de semana que ele quase por muito pouco não garantiu a pole position, por apenas 48 milésimos ele ficou atrás do Max Verstappen, um desempenho surpreendente, desbancando até a dupla da Mercedes, desbancando também Sérgio Pérez, o Norris que costuma andar sempre muito bem no Red Bull Ring, e no domingo foi a confirmação dessa grande jornada, ele que no comecinho ali manteve bem a segunda colocação, teve ali uma disputa ferrenha, feroz com o Sérgio Pérez, foi punido também, por aquela situação, a direção de prova entendeu que o Norris foi culpado por ter jogado o Pérez para Brita, então ele sofreu a punição de 5 segundos, mas mesmo assim ele conseguiu manter um bom ritmo ao longo de toda a prova, e acabou sendo de certa forma beneficiado pelo revés, um problema que teve o Lewis Hamilton com seu carro, uma perda considerável de downforce ali nas voltas finais, então o Bottas fez a ultrapassagem e também o Lando Norris fez a ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton que durante a corrida fez, teceu elogios ao Lando, que grande piloto é o Lando, e é de fato sim um grande piloto, a nova geração britânica que certamente está muito bem servida, não apenas com o Lando Norris, mas também com o George Russell, que fez uma prova enorme, é que ele acabou perdendo a posição ali no fim, para o Fernando Alonso, que tem um carro muito melhor, a Alpine é muito melhor que a Williams, e por isso o Alonso conseguiu passar o Russell no fim, para garantir a décima colocação. Mas destacando novamente o feito do Norris, isso se reflete também, claro, no campeonato, em como que ele consegue se desenvolver e consegue se colocar em uma posição de enorme destaque, é o terceiro colocado no campeonato, atrás somente do Max Verstappen, aliás, quarto colocado no campeonato, atrás do Verstappen, do Lewis Hamilton e do Sérgio Pérez, Sérgio Pérez que terminou em sexto lugar a corrida, depois dos 10 segundos de punição, o Tcheco caiu para sexto, o Carlos Sainz foi o quinto, mas o Mundial de Pilotos, depois de nove etapas, o Norris está apenas quatro pontos atrás do Sérgio Pérez, com o carro da Red Bull, que é muito ainda, não muito mais, não dá nem para dizer que é muito mais, muito superior ao da McLaren, é superior sim, mas isso somente reflete o quanto que o Norris vem fazendo um trabalho excepcional de se colocar até a frente do Valtteri Bottas no Mundial de Pilotos. E eu creio, eu enxergo que é com o Norris sim que a McLaren vai, a grande arma da McLaren, o grande nome da McLaren para liderar a equipe de Woking pelos próximos anos, pelas próximas temporadas da Fórmula 1, lembrando que o Norris conseguiu um feito incrível na classificação ao colocar a McLaren na primeira fila na Fórmula 1, algo que não acontecia desde o GP do Brasil de 2012, quando a McLaren venceu pela última vez na Fórmula 1 com o Jenson Button. Então isso reflete somente o grande trabalho que o Norris vem fazendo, até a ponto de liderar a equipe nesse campeonato e até as vésperas dessa revolução no regulamento técnico. Então assim, palmas para o Lando Norris pela excelente temporada que faz e mérito também até para o Daniel Ricardo, que depois ele ainda não consegue se acertar, principalmente em termos de ritmo de classificação, mas mostrou o grande piloto que é, fez uma corrida de recuperação muito boa no domingo, terminou na sétima colocação, mas batalhando ali com o Leclerc, com o Sérgio Pérez e conseguiu se recuperar muito bem a ponto de garantir outro grande resultado e mostra sim que a McLaren está no rumo certo com o Lando Norris e também com o Daniel Ricardo. Esse é o meu comentário aqui no GP às 10, a Fórmula 1 que volta a acelerar no dia 18, entre o fim de semana de 16 a 18 de julho, com o GP da Inglaterra em Silverstone, promessa de também casa lotada e toda a expectativa para a primeira corrida de classificação da Fórmula 1. Você vai ver tudo aqui, todos os comentários, todo o noticiário aqui no Grande Prêmio, sempre aqui no Grande Prêmio, aqui diretamente para vocês. Então siga aqui o nosso canal, siga também o canal de cortes no Grande Prêmio com toda a repercussão nos nossos programas, dos assuntos relacionados à Fórmula 1 e ao esporte motor como um todo. Valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações. Tchau.